E o cara vem te segurar, vem um monte de policial, você acaba perdendo a cabeça, ele vai te meter num desacato Sim, é desacato, mas não é crime de covid, pô Não existe crime de covid Isso aí é maluquice, alguém inventou esse negócio Eu até tomei o cuidado agora, há uma hora e meia atrás Liguei pro Rogério Greco, meu amigo, nosso irmão, professor Rogério, cara, eu tô aqui, numa situação difícil Fala, Rangelzinho Que crime de covid é esse? Ele começou a rir Ah, Rangel, não existe crime de covid nenhum Esses caras estão malucos Estão loucos, Rangel O Pedro Lenza já fez uma live Falei, ah, não vi, manda pra mim que eu quero ver Eu vou fazer também, Rangel, faz uma Explica isso pras pessoas Esses caras estão sendo arbitrários, estão sendo abusivos Isso é crime, o que eles estão fazendo Porque em nenhum momento existe uma lei Dizendo que você andar na rua é crime O que o Estado está fazendo é pedindo a você Pra que você se conscientize E você não fique aglomerando Quer dizer, eu não vou sair de casa hoje Juntar 20 amigos e ficar ali juntinho Abraçando, beijando Não vou, porque isso pode causar Uma transmissão de doença, sei lá Alguém pode estar contaminado É questão de consciência Mas impedir o cidadão De caminhar De andar na rua Não pode Aí vem aquele argumento Que não é jurídico Não é um argumento técnico De processo penal Ah, Rangel, mas se uma criança Pegar o covid e morrer A criancinha Não tem como Não tem como discutir isso com você Né? Como é que eu vou discutir isso? Aí se sua filha pegar a Rangel Vai ser o caos Né? Por isso que eu faço o quê? Deixo minha filha quieta em casa Eu tô quieto em casa Saio pra correr Faço meu exercício Passo todos os dias Mas Estou em isolamento em casa Não tô com nenhum sintoma Não tô com dor Não tô com febre Não tô com nada Quero dizer a vocês Quem está aprendendo Quem quer que seja Porque tá andando na rua Está cometendo o crime De abuso da autoridade Esses governadores Prefeitos que estão dizendo Ah, eu vou mandar Aprender Eu vou mandar São homens loucos São loucos Eu nunca imaginei De assistir isto Na democracia Nunca Eu fico assustado Quando eu vejo Um homem ir pra televisão Um governador Um prefeito E dizer Ah, porque se sair agora Eu vou prender Eu estou pedindo Mas se sair agora Eu estou determinando Que fique Eu vou Você é louco Se as pessoas têm que ser submetidas Ao exame de insanidade mental Porque elas não estão normais Aí você Que concorda com eles Vai dizer É, mas se a doença se espalhar A doença vai se espalhar Aliás A doença Já se espalhou Essa doença está aqui Desde dezembro Eles não falaram nada Pra vocês Por causa do carnaval Que tem dinheiro Eles ficaram quietos E aí